Bate na bola, ele deu o... Mais uma vez Alcivar. Mercado tenta o cruzamento, tá perna em linha de fundo. Tenta o cruzamento, insiste, consegue o domínio. É pro Bubsin, pra marcar o primeiro, bate, travado em cima da zaga. Uma boa bola. Essa joga de cabeça erguida, vem pro levantamento, Diego Souza subiu. Gol! É nesta bola, Geromel não afasta, atenção, Amarilha, o passo atrasado e o corte. Agora de Canemani. Na venição do jogo, atenção, cruzamento, capseamento contra o corpo de Canemani. Tira mesmo, olha o corte, a surgir, remate com defesa. Gabriel Chapecó. Já travou o remate de Amarilha. Trava agora também. A bola não chega ao colega, mas sobra para Parlaza, atenção, cruzamento e gol! É o golo da Liga de Quito! Que grande entrada de Rourdi Alcifar para fazer o golo do empate. Ora veja bem de onde ele vem. Tem Alisson. Alisson, excelente, passo de rotura, atenção, pode ser o segundo! Que desculpa! Jean-Pierre perdeu e agora eu acho que há falta, o árbitro diz que não. E nada também a nível de penalti para o Senha então a partida. É de 21 anos apenas e que vai dando boa conta de si neste jogo contra o Grêmio, não só pelo golo que marcou. E aí está a penalti. Acaba por ser então revertida a decisão do árbitro que começou por não... Vai bater a Sivar para dentro! Está feito o segundo da Liga de Quito! Cambalhota na eliminatória e cambalhota também no marcador. Agora mal ali na abordagem. Diego Sousa vai conseguir ficar com posse de bola, vai preparando o cruzamento. De técnico no Grêmio, neste seu regresso ao Grêmio. Atenção, olha o canto, já batido o cruzamento foi bom, o cabeceamento surgiu ali para... Pinares a deixar, vai para o remate mas... Pinares a deixar, vai para o remate mas...